Quém, 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 qu O pato pata que pata colar Lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou o caneco Surrou a galinha, bateu o carreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um coiso e criou um galo Puleu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Lá vem o pato Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato Lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um coiso e criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que foi pra panela Olha, eu adoro Tantas vezes o moço que mudou Tantas vezes a pessoa que dá